Salve família da L-Curse Garage, projeto de hoje é o Corolla Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e ative o sininho de notificação No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todo o tratamento técnico que a gente vai estar fazendo nesse carro Com mais proteção, né? Vamos vitrificar o carro inteiro, deixar top no padrão da L-Curse Garage Bora pro vídeo Então família da L-Curse Garage, o carro a gente vai fazer toda a correção de pintura Tá bem fosco, ó, o verniz do carro tá bem fosco, né? Então a gente vai aumentar o brilho, fazer toda a correção e deixar o carro no padrão da L-Curse Garage A gente vai fazer toda a lavagem técnica também, detalhamento, né? Deixar o carro impecável como tem que ser A parte interna do veículo a gente vai fazer um tratamento especial também A gente vai fazer a higienização dos bancos que tá bem sujo Deixar top como tem que ser no padrão da L-Curse Garage Deixar top como tem que ser no padrão da L-Curse Garage Realizamos o mascaramento no carro, né? A gente verificou também o mapeamento, o que a gente vai ter que fazer O processo que a gente vai ter que fazer pra deixar esse carro top no padrão, né? O carro, se vocês olharem contra a luz, ó, possui diversos riscos O foco tá abrindo bastante, né? Então a gente vai fazer toda essa parte de correção, né? O teto do carro tá bem opaco também Se vocês verem, olha, tem bastante parte opaca, tá vendo? Em volta aqui da luz Tudo isso daqui é que o verniz acaba ficando queimado, né? Queima um pouco o verniz, principalmente o teto, capô e porta-mala Então toda essa parte a gente vai tá corrigindo Já o carro impecável Parte aqui, ó Se olhar, ó, quanto risco que tem Diversos riscos Essa parte aqui da coluna traseira A parte do porta-mala Olha como é que tá Cheio de teiazinha de aranha Olha, muitos riscos O carro inteiro tá assim, desse jeito Outra correção que a gente vai tá fazendo, ó Tem um escorrido gigante aqui De combustível, né? Escorreu o combustível Dessa parte a gente vai corrigir também Então a gente já começou a fazer a correção do carro Metade do carro, teto, a gente já corrigiu Ficou top Outra metade a gente ainda vai terminar, né? Agora a gente tá na divisão do capô Pra vocês verem a diferença Primeira diferença A nitidez da luz Olha esse lado aqui que a gente corrigiu Olha a diferença Como aqui tá nítido E aqui, ó Como ela já tá opaca Não tem nitidez, né? Segunda diferença Se olhar aqui ao longo do carro Olha quantos arranhados que tem aqui Diversos arranhados, né? Desse lado aqui, ó Vou te mostrar no flash Desse lado aqui A gente já não vê arranhado algum Tá tudo corrigido, olha O carro tá Olha a nitidez Que tá A luz, né? Olha a diferença Vou passar pela fita Olha a diferença Essa aqui já não consegue ficar nítido Mas nunca E aqui, ó A gente já consegue ver a nitidez, olha Top demais Diferença absurda Tá tudo corrigiu E aí Olha a diferença Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do lado limpo, higienizado, para o lado sujo. Aqui a gente fez o detalhamento até na costura do couro, olha a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri